Oi gente, hoje é o penúltimo dia do meu desafio de 30 dias estudando chinês e ontem eu fiz uma live com minha irmã, eu deixei salva aqui no canal e a gente comentou sobre o nosso processo, as coisas que a gente vem aprendendo e ultimamente eu tenho focado em aprender frases inteiras frases do dia a dia, coisas que você pode perguntar para as pessoas e montando frases sobre o meu cotidiano para aumentar meu vocabulário e como eu falei, eu entrei no grupo do clube Poliglota daqui de Salvador de chinês e eu estou sempre praticando com eles, falo poucas coisas mas estou sempre lendo as conversas para poder entender mais ou menos como são os ideogramas e como são as estruturas de gramática e tenho feito Chinese Skill todo dia, tenho feito Super Chinese de vez em quando mas eu estou focando mesmo em aprender frases para aumentar o vocabulário então amanhã vai ser finalmente o dia que eu vou gravar esse vídeo todo em chinês eu estou me sentindo bem confiante, eu pensei que eu não ia ter condições de fazer mas eu consegui aprender muitas palavras e quando você começa a estudar mandarim você vê que não é tão difícil quanto a gente pensa então amanhã vou postar esse vídeo, espero você aqui, se não é inscrito se inscreva e participe também, experimenta aí estudar um idioma novo por 30 dias e depois me conta o que foi que você aprendeu até amanhã, zai jian!